Tem algumas pessoas que me perguntam, Paulo, o que é o ceticismo? Rapidamente, só para corrigir algumas informações erradas, nós hoje não falamos mais em ceticismo em relação à religião, normalmente nós falamos em relação à epistemologia, ao conhecimento. E o cético não é aquele que duvida da verdade, porque se ele duvidar da verdade, ele cai em contradição, ele cai naquela chamada contradição performativa. Se nada é possível de ser verdadeiro, então aquilo que eu estou falando, que nada é possível de verdadeiro, também não é verdadeiro, então as coisas não se resolvem. Bem, então do que duvida o cético? O cético duvida do conhecimento, e conhecimento e verdade são diferentes. O conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Então a verdade é sempre objetiva. O conhecimento é que pode ser subjetivo, porque o conhecimento depende da crença verdadeira, que é objetiva, para a justificação, que pode ser subjetiva. E o cético duvida de que você possa ter justificações para que as crenças verdadeiras sejam verdadeiras. O problema está na justificação. Então o cético é cético em relação às proposições do conhecimento. Crença verdadeira justificada, e não a verdade. Ok? É uma questão de lógica. É isso.